Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Instante Que Fala e um tempo atrás eu coloquei no meu Instagram uma caixinha de perguntas com uma frase, um livro o que? e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês eu respondendo as caixinhas as respostas que vocês mandaram pra mim lá no Instagram e espero que vocês gostem do vídeo Bom, vocês responderam no meu Instagram várias respostas nessa caixinha eu fiquei com medo de flopar, mas teve 36 respostas se eu não me engano é, eu acho que foi 36, sim, nossa foi muita coisa então obrigado a todo mundo que interagiu lá comigo lembrando que se você é novo por aqui e poder estar se inscrevendo no canal e curtir nesse vídeo você vai estar me ajudando demais não custa nada você se inscrever no canal e me ajuda muito e também se você quiser ajudar meu trabalho, apoiar meu trabalho sem estar gastando nada, nada mesmo do seu dinheiro qualquer compra que você for fazer na Amazon e estiver usando o meu link que está nas descrições do vídeo aí embaixo você me ajuda muito então qualquer coisa que você for comprar seja um livro mesmo ou um celular qualquer coisa mesmo você estiver usando o meu link, você me ajuda demais então, por favor, usa meu link sem demorar muito então, vamos logo pro vídeo porque tem muitas perguntas e eu tenho medo de ficar muito grande o vídeo se ficar muito grande talvez eu faça parte 2 mas acho que dá pra responder tudo nesse vídeo então, vamos lá primeira pergunta feita pela AAA Underline Gabi foi um livro que te decepcionou e eu já falei aqui no canal um livro que me decepcionou acho que foi uns vídeos atrás até faz, não sei eu sei que não faz muito tempo que eu falei desse livro no canal e o livro foi Recursão esse é um livro de contos que reúne vários escritores de ficção científica como Blake Crouch, Veronica Roof Andy Weir e vários outros escritores bom, esses são os mais famosos que eu conheço pelo menos e eu, nossa, quando anunciaram esse livro na Intrínsecos eu fiquei muito empolgado queria muito que ele chegasse logo pra eu ler e quando chegou me decepcionou muito porque os contos não eram tão fortes assim o melhor conto realmente é do Blake Crouch mas ainda assim não é um conto tão memorável é um conto 5 estrelas, mas não favoritado o resto são contos tem alguns contos bons, sim mas tem vários contos que sei lá, era bem mediano pra ruim, sabe então, com certeza Recursão nossa, eu falei Recursão mas não é Recursão não, tá é Forward o livro é Forward, não Recursão com certeza Forward foi o livro que mais me decepcionou essa aqui é a capa comercial dele segunda pergunta feita pelo Milton Arpia 2008 foi um livro que te fez sentir o mesmo medo dos personagens e pra essa pergunta eu resolvi trazer um livro que eu li esses dias atrás li esse mês ainda que foi A Vida Invisível de Ed LaRue e aqui se você não sabe a história desse livro que eu duvido muito porque ele entrou no hype tremendo ano passado aqui conta a história de Ed LaRue Ed LaRue é uma pessoa ali que fez um pacto em 1700 e pouco 1700 e bolinha onde ela queria viver pra sempre mas quando ela fez esse pacto com essa pessoa, com essa entidade ali meio que teve um preço muito alto por esse pacto que além da alma da Ed LaRue que ela ofereceu a alma dela também ela era uma pessoa que não era lembrada pelas outras pessoas então se uma pessoa via ela depois de virar o, sei lá, a cara por dois minutos já esquecia não, dois minutos é muito acho que uns 20 segundos já esquecia completamente dela então ela era uma pessoa que realmente vivia pra sempre viveu pra sempre viveu por muito tempo ali no caso mas ninguém lembrava dela então ela não conseguia deixar uma marca dela no mundo e é muito agoniante, sabe? você sente a agonia da própria personagem aqui do livro porque é uma situação que não sei, é muito complicada é muito delicada porque você não consegue ter uma casa, por exemplo você não consegue ter várias coisas manter muitas coisas porque ninguém lembra de você então não tem como você guardar as coisas pra você não tem como você, por exemplo, comprar uma casa porque assim, no momento que você compra uma casa ninguém lembra que você comprou essa casa então essa casa tá venda de novo por exemplo nossa, tem várias situações assim que são bem incômodas e nossa, dá pra sentir a agonia por causa disso a terceira pergunta feita por Amy Underline Celo foi um livro que foi tema do seu primeiro vídeo no YouTube e o meu primeiro vídeo do YouTube que não faz tanto tempo acho que faz, sei lá tá fazendo 5 meses agora 5, 6 meses acho que 6 meses o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube foi um vídeo onde eu mostrava a minha estante e nicho por nicho então não teve assim um livro específico foi mais emocionante a estante mesmo e... bom, eu não recomendo muito esse vídeo porque era um vídeo bem antigo era muito inibido e tinha muita vergonha assim da câmera agora a gente tem um pouco menos mas já tem bastante um pouco mais ou menos mas... eu vou deixar linkado em cima mas não recomendo muito próxima pergunta feita pela Flavis Obatelli não sei se estou falando certo foi fez você querer ler mais ter uma continuação e pra essa pergunta eu resolvi trazer um livro que é um livro que é favorito meu um livro que amo muito que foi que é na verdade Matéria Escura do Blake Crouch trazendo de novo o Blake Crouch aqui um livro que eu me decepcionei com ele e agora um livro que eu amei muito e esse livro aqui quando você termina ele é um livro que dá um gostinho assim de Quero Mais que eu tenho certeza que saísse Matéria Escura 2 eu com certeza leria porque é muito bom e tem até tem conteúdo pra uma continuação é um livro que consegue facilmente pensar assim em coisas pra desenvolver pra ter uma continuação mas é um livro que com certeza se tivesse uma continuação eu leria na hora porque é um livro que eu amei muito e o final dá muito aquele gosto de Quero Mais próxima pergunta também da a Gabi foi um livro que você mais gostou de ler então o livro que eu mais gostei de ler poderia até falar do meu livro favorito da vida mas não vou falar dele dessa vez vou falar de O Cemitério do Stephen King que é um dos meus autores favoritos da vida e O Cemitério é um livro muito bom é um livro que nossa eu gostei muito da jornada de ler ele é um livro que quando eu tava lendo tem um plot twist aqui no meio que nossa fez eu gostar muito da leitura foi eu aproveitei demais da leitura foi o primeiro livro não o segundo livro do King que eu li o primeiro livro foi It e a Coisa mas eu gostei demais dessa leitura e eu apreciei cada momento sempre que eu sentava assim e abria para ler eu lia umas 50 páginas foi uma leitura muito rápida para mim e eu tinha lido assim alguns livros mais obscuros como It e a Coisa mais grotescos assim mas O Cemitério foi um dos primeiros que eu li que tinha mais essa pegada dark e eu gostei demais próxima pergunta também do Emcello foi um livro que todos amam adaptação menos você tracinho um livro que ninguém gosta da adaptação mas você ama e eu acho que um livro que ninguém gosta assim da adaptação é é uma pergunta bem difícil para mim responder porque é muito difícil consumir adaptações de livro geralmente quando eu termino de ler um livro eu fico com muita preguiça de assistir um filme ou ver a série porque geralmente eu sei que vai acontecer então isso me desanima muito então é meio complicado para mim responder essa pergunta mas eu acho que um livro que teve uma adaptação que todo mundo gostou menos eu eu acho que o Iluminado o Iluminado é uma adaptação que eu achei muito lerda eu sei que o Stephen King odeia adaptação de Iluminado mas eu sei que muita gente ama mas não funcionou para mim eu assisti e achei uma adaptação que era muito devagar para acontecer as coisas e fugiu bastante assim do livro teve bastantes coisas iguais ao livro mas também teve bom fugiu bastante da história do livro por isso que eu acho que eu não gostei muito e agora uma adaptação que eu amei e todo mundo odiou eu acho não sei sinceramente eu não sei eu não consigo pensar em nenhuma adaptação assim porque eu realmente consumo muito pouco adaptações literárias então vou ficar devendo essa pergunta próxima pergunta feita pela Monaria Books foi deveria ser obrigatório de ler e para essa pergunta eu escolhi um livro que eu achei muito importante que foi Patinko deixa eu pegar a capa aqui dele essa é a capa comercial do livro e Patinko foi um livro que eu era muito ignorante sobre as questões da Coreia do imperialismo do Japão e quando eu li esse livro ficou muito mais claro para mim o que foi essa parte da história deles que eu era 100% eu não sabia que tinha acontecido isso sabe e por isso eu achei esse livro muito importante a história é muito boa nossa é uma história maravilhosa você lê esse livro você vai gostar é um calha massa um pouco lerdo o começo mas é muito bom você ingressa na história e não quer parar de ler realmente recomendo muito eu acho que deveria ser um livro obrigatório no lugar de vários livros que você é obrigado a ler quando você é adolescente para prestar vestibular que são livros muito difíceis esse aqui é um livro que também é muito importante e eu acho que ele deveria ser obrigatório pelo menos para você que gosta muito de ler esse livro aqui não pode faltar na sua lista de livros lidos próxima pergunta feita pela Marqueline foi um livro que te deixou com muita raiva daqueles que tu fecha o livro a cada parágrafo porque te deixava puto e nossa quanto ódio pelo livro para essa pergunta eu vou escolher um livro que me deixou com muita raiva sim muita raiva mesmo mas eu acho que por motivos diferentes do que ela mencionou na pergunta que é Sob a Redoma esse é o meu livro favorito da vida mas ele eu ficava com muita raiva do personagem principal personagem principal não o vilão principal que é o Big Jim Rennie para mim ele era o ele foi o vilão que mais desprezível que eu já li em qualquer livro nossa eu ficava com muita raiva dele ele é um personagem nossa impossível e você não sentir ranço dele muita raiva mesmo ele é muito imbecil muito babaca as coisas que ele faz nossa é de ficar com muita raiva não tem o que falar eu sentia muita raiva desse personagem e tipo quando ele entrava na visão assim do livro em alguma parte que tinha dele nossa eu já revirava o olho porque eu ficava muito estressado eu era um vilão que é odiável muito fácil e com certeza o personagem que mais tem raiva de todos e eu fiquei com muita raiva não do livro mas eu fechava muitas vezes assim o livro para respirar porque eu sentia muita irritação das coisas que esse personagem fazia seguindo para a próxima pergunta foi uma pergunta que muita gente fez vou deixar todos aqui em cima que nossa a pessoa quer me ver sofrer quer me ver chorar um livro que te fez chorar teve muitas variações nessa pergunta das minhas caixas nas caixas de respostas ali e para responder essa pergunta foi difícil porque assim é muito muito difícil eu pegar para chorar quando eu leio um livro eu acho que só teve um livro assim que eu realmente fiquei muito emocionado que chegou a correr uma lagrimazinha assim pequenininha porque realmente não consigo me emocionar de chorar para ler um livro não sei se eu nunca leio um livro que transmita essa emoção assim tão forte mas realmente nunca aconteceu comigo isso talvez eu preciso fazer o teste ler no aquele livro A Vida Pequena para ver se porque aquele livro todo mundo fala que chora então eu quero ver se eu vou chorar lendo ele mas para responder essa pergunta então vou falar do livro que mais me emocionou que foi surpreendente esse livro aqui é um livro brasileiro e o final dele realmente me pegou desprevenido e eu fiquei muito emocionado cheguei a sim chorar um pouquinho mas eu acho que se eu for pensar em todos os livros esse aqui foi o único que realmente me deixou tão emotivo próxima pergunta feita pela Evelyn underline H Fontan não sei se está certo espero que sim um livro que te deixou de ressaca e para essa pergunta vou responder que com uma série não com um livro que foi a série dos executores do Brandon Sanderson esse foi uma série que eu terminei de ler um livro já peguei o segundo para ler eu terminei de ler o segundo já peguei o terceiro e sair desse mundo foi muito difícil para mim eu fiquei um pouco de ressaca com preguiça de ler algum outro livro porque foi uma série que eu amei demais eu favoritei os três livros foi uma leitura que eu fiz muito rápida e uma atrás do outro assim e quando eu terminei realmente fiquei nossa muito triste de ter terminado sabe de acabar essa série e isso me deixou um pouquinho de ressaca mas já passou Lucas Bonini perguntou um livro que te fez pegar gosto por ler livros e para essa pergunta eu resolvi trazer aqui o livro It é Coisa porque esse foi o livro que quando eu terminei de ler ele eu realmente comecei a ler vários livros não parei mais de ler livros porque antes de eu ter pegado esse livro aqui para ler eu li apenas Percy Jackson séries assim mais menores mais fáceis de ler e tipo assim pegava um livro por dois livros por ano no máximo então eu peguei esse livro para ler e quando eu li ele eu comecei a ler demais eu comecei a ler muitos livros porque eu pensava assim nossa depois que eu li um livro de mil e duzentas páginas mil e cem páginas nem lembro quantas páginas tem mil e cem eu posso ler qualquer coisa então eu comecei a ler muito livro muito rápido eu começava a ler três livros por mês dois livros por mês bom esse foi o livro que me fez pegar gosto por leitura e o motivo foi porque eu pensava assim comigo mesmo se eu li um livro de mil e cem páginas se eu li agora um livro de trezentas de duzentos e cinquenta vai ser muito rápido então eu comecei a ler muito a advogada Débora Santos vulgo minha irmã perguntou um livro que te faz lembrar da sua família e para essa pergunta eu resolvi trazer Misery Louca Obsessão mentira para essa pergunta eu vim trazer a família Mandíbal essa é a capa comercial bom eu acho que a família Mandíbal resume bastante minha família acho que qualquer família porque é uma família que não é perfeita é uma família que tem vários problemas ali é uma família é uma família bem suportiva uma família que dá muito suporte acho que sei essa palavra não sei e eu acho que a família Mandíbal se encaixa muito bem para essa pergunta próxima pergunta da JBR Brau não sei se assim também é muito difícil o nome de vocês desculpa mas a pergunta dela foi um livro que foi Amor à Primeira Vista e para essa pergunta obviamente eu vim trazer aqui Hardstopper a HQ é perfeita essa HQ é linda eu vi que estava no hype quando eu vi que ia lançar no Brasil eu já peguei nossa que louco para comprar e comprei bom é uma HQ que eu amo muito que está favoritada as quatro HQs todos os livros dessa série que está favoritado e eu amo demais e se você não sabe está rolando sorteio dessa HQ no canal só precisa ser inscrito no canal e preencher um formulário que está nas descrições do vídeo aí embaixo o sorteio vai ocorrer dia 16 do mês 9 16 de setembro estou perdido aqui nas datas quando o canal faz 6 meses então é 16 de setembro mesmo bem fácil participar então se você for participar boa sorte próxima pergunta e eu acho que vai ser a última que eu vou responder aqui talvez eu deixe as próximas perguntas para um outro vídeo numa parte 2 eu acho que vou fazer isso porque tem muita pergunta ainda e eu já estou ficando cansado pergunta feita pela Lisa underline Ana Lisa underline Ana isso é uma coisinha desculpa o livro Blow Mind um livro que te fez perder a cabeça um livro sei lá com plot twist muito bom e para essa pergunta eu resolvi trazer aqui recursão novamente do Blake Crouch como eu disse o Blake Crouch fazendo presença no vídeo de hoje e recursão é um livro muito Blow Mind chega aqui na metade do livro acontece um plot twist ali que você fica meio perdido perguntando nossa o que aconteceu depois explica o que aconteceu e quando acontece isso muda totalmente a trajetória do livro ele tem você tem outra visão do livro e nossa isso é muito legal e eu gostei demais com certeza esse é um dos livros que tem um Blow Mind perfeito é um esse daqui recursão também recursão também tem uma caramba estou confundindo muito os nomes dos livros do Blake Crouch hoje esse livro aqui e Matéria Escura os dois tem um plot twist que é muito bom muito grande e os dois livros você pode ler tranquilo é de ficção científica você vai amar eu tenho certeza bom o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado como eu disse vai ter parte 2 bom não sei se vai ter parte 2 comenta aí embaixo se vocês acham que tem que ter parte 2 desse vídeo porque eu realmente gostei bastante de gravar é um vídeo que tem bastante interação de vocês isso é bem diferente então bom se tiver um feedback positivo esse vídeo eu gravo a parte 2 tem mais várias perguntas se eu não conseguir responder essa pergunta desculpa vai estar no próximo vídeo se tiver uma parte 2 mas é isso eu acho provavelmente dependendo do feedback desse vídeo vai ter mais vídeos desse jeito então se você quiser participar com respostas igual a essas pessoas participaram você pode estar me seguindo no Instagram vai estar nas restrições do vídeo aí embaixo no Instagram do canal e acho que é isso obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima tchau